É Contagio Moda, moda feminina direto da fábrica, são 25 anos, eles entregam pra todo o Brasil, legal. Eles têm as lojas, estão fechadas as lojas de rua, mas eles estão vendendo através do WhatsApp. Entregam pra todo o Brasil. Já nota o WhatsApp, vai lá Cecília. 9-746-5-3100 Ó, vende no varejo e também vende no atacado. E no atacado o desconto é melhor ainda. Vamos lá, só pra você entender, o desfile começando com algumas peças, mas tem muita coisa legal. Já tem também o Instagram pra você curtir. É o arroba... Contagio Modas. Vamos começar com a Maria, começando com esse cropped. Sim, o cropped por R$ 39,90 e a pantacor por R$ 99,90. Agora tá chegando a Leila. A Leila com a blusa de R$ 69,90 e a calça por R$ 99,90 e o cardigan também R$ 99,90. Olha só, pra dar um detalhe especial. E agora tá chegando a Lilian. A Lilian tá com a blusinha de R$ 69,90 e a saia de R$ 99,90. Mas tem muitas opções, muitas cores, o que é legal tudo é pronto e entrega. Então pra você que tá revendendo através do seu site, o e-commerce, por exemplo, através do seu WhatsApp. Então essa é a hora. O que é legal é que eles entregam pra todo o Brasil e acima de R$ 400,00 o frete é grátis. Então aproveita isso. Anota o WhatsApp. 9... E facilita o pagamento também. É direto da fábrica, moda feminina. Pra você tem muitas opções, a pronta entrega, muitas opções pra você também agora começar a sua vida, começar a revender, ganhar dinheiro. 9... Manda o WhatsApp, eles entregam pra todo o Brasil. E assim ficou pronto.